Fala galera do Onda Bela! Tô de volta, hoje é o último vídeo do ano. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz ano novo pra vocês. Bom, hoje vai começar uma série aqui no canal. Para quem não sabe, eu sou 4 vezes campeã mundial de bodyboard. E a partir de hoje eu vou contar histórias que fizeram parte dessa minha trajetória e foram histórias importantes. Para começar, eu convidei dois amigos meus pra contarem a história de quando eu tinha 13 aninhos de idade e eu dei uma manobra que até hoje é uma manobra considerada high level, que é o 360 Investido Aéreo. Bom galera, pra começar eu vou convidar dois amigos meus que fizeram parte dessa história e um é o cara que filmou meu primeiro 360 aéreo. Fala galera, eu sou o CB, amigão da Bela já de muitos anos e eu fui o primeiro videomaker que filmou o primeiro 360 Investido Aéreo dela. E eu sou o Dudu Freitas, essas duas figuras aqui passaram pela minha escolinha e foi esse meu aluno que filmou, essa minha aluna no Investido Aéreo, sinistro. Com esses dois amigos aqui viraram amigos pra vida inteira. Nesse tempo, que foi o tempo que o CB filmou, eu treinava na escolinha do Dudu também com o CB. A gente tinha vários campeonatozinhos que era massa na escolinha, passava um dia assistindo um filme de bodyboard nas férias e ia supar. Na instigação pra fazer as manobras dentro d'água. Só que naquela época a gente tinha muita dificuldade pra conseguir equipamentos e até ver vídeos. Hoje é muito fácil, naquela época era muito difícil a gente conseguir trazer um vídeo, do que conseguir os vídeos pra gente. E era VHS. Sempre a fitinha. A fita grande. A fita reinava. A gente tinha muita dificuldade de conseguir acesso a ver manobras diferentes. E a gente acabava tendo que ir pra água e tentar fazer essas manobras. Era bem difícil, às vezes até conseguia fazer a manobra, mas não tinha quem filmasse. Então lá pra 2014 eu peguei essa câmera e a gente começou a fazer. Olha, eu e... Quatro. 2004. 2004. Na época uma câmera de aqueles mini DVDs dentro da câmera. A gente resolveu então ir pra praia com essa câmera e tentar filmar. Se a gente conseguia ver o que a gente tava vendo nos vídeos, tentar fazer e reproduzir pra ver se a gente ia conseguir algum tipo de evolução. E lá por 2004, mais ou menos, a gente começou a fazer essas imagens com essa câmera do meu pai. Aí eu tinha que manusear. Eu morrendo de medo do meu pai ficar com raiva de mim porque quebrou a câmera, eu acabei virando videomaker. Não por opção. É, ninguém, ele deixava ninguém pegar na câmera. Não, ele ainda ficava com raiva porque ele não podia surfar, mas também ninguém podia filmar. Era complicado. Ficava com muita vontade de surfar e tinha que filmar. E nessas filmagens todas, acabou que em um belo dia, altas ondas aqui, entrei numa estaçãozinha de bombeiros esperando a galera pegar onda. Todo mundo surfando. Nessa hora, a Bela lá com os seus 13 anos, essa alienígena de outro planeta, foi e pegou aquela esquerdinha lá. E porra, não sabia nem que tinha essa imagem mais porque acabou que várias pessoas me pediram essas imagens dessa época e eu acabei disponibilizando e acabei perdendo esses CDs. Eu deixei falar, o CB não para de falar, cara, mas nem tem tempo da gente falar. Nessa época, eu viajei para Portugal. Primeira vez que eu fui para Portugal, o que o Petinha estava lá do Mundial. Tinha uma amiga minha que estava lá no Mundial também, que é portuguesa, que é minha amiga até hoje, também virou minha brotherzona para sempre, que é a Inês. Eu contei a história dessa onda, que o CB tinha filmado há mais de um ano atrás, ela pediu para eu mandar a imagem, eu fui atrás do CB, foi mó lenda para pegar essa imagem. A Inês não parava de me perturbar, todo dia ela mandava mensagem. A história é que eu consegui pegar a imagem com o CB, mandei para ela, perdeu o áudio nesse processo de enviar aí, ela pegou a imagem e postou no YouTube. A gente está aqui no YouTube agora. Na época, eu não sabia nem o que queria no YouTube. Ela já era rata, já tinha conta, já tinha canal no YouTube. Então, aproveitando do canal aí, não se inscreve no canal dela porque ela nem está mais nem aí, inscreve no meu canal. É exatamente, é exatamente. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o like aproveitando para a galera não esquecer. E Inês, obrigadão por ter salvado essa imagem, viu? Vou te falar, 2004, né? E você está assistindo aí agora, não sei se está passando aí agora ou já já, mas a mesma sensação que a gente teve no dia na praia de ver aquilo, é a mesma áudio de galera, total. E se vocês prestarem atenção bem no vídeo, que ele não tem áudio, vocês vão ver que a imagem está bem estabilizada do começo até mais ou menos a hora que ela dá manualmente. Depois que ela dá a manobra, ela meio que dá uma tremida. Eu gritei loucamente. Uau, uau, olha que é o investidário, uau. Eu nunca tinha visto um investidário na minha vida. 2004, é. Na minha frente, 2004, galera. 15 anos atrás, né? E essa alienígena com 13 anos mandou essa manobra. Eu fiquei louco, quase comia a câmera. E a manobra até hoje de um nível ágil, né? Muito difícil. Eu vou contar a história dessa parte aqui. O que eu fazia? Eu ainda assisto muito vídeo de bodyboard, mas na época eu assistia muito, muito, mas muito vídeo de bodyboard. Qual era a minha rotina nas férias? Foi na época que eu mandei a manobra. Eu ficava psicopata uma hora antes de surfar. Era a hora do sol quentezão pra minha mãe. Não deixava eu sair. Eu ficava assistindo filme, galera. Assim, vidrada na televisão. Quando eu saía pra ir surfar, eu me sentia aquela galera surfando. Eu achava que eu era Ryan Hart, que eu era Neymara Carvalho, Tâmega. Então, nesse dia, quando eu desci a onda, eu me transformei naquele cara lá do vídeo. Eu fui pra aquelas manobras que eu tava ali psicopata vendo. Só que na hora que eu mandei e eu descolei, comecei a dar aquele filho na barriga quando tu tá caído, começou a bater, se diga. Comecei a ficar no meio da manobra. Ai, meu Deus. A Belinha ficou totalmente sem água. E a gente também que assistiu ficou... O que é aquilo? Ali dividiu as águas. Ali foi o que a gente olhou e falou, né? Ela vai ser campeã. Acabou. Irmão, cara, uma menina de 13 anos dando essa manobra aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da história. Como eu falei, vai ser uma série que vai passar aqui no canal. Eu vou contar histórias que aconteceram na minha carreira. Foram os que fizeram parte da minha trajetória. E eu vou querer compartilhar com vocês. E aí vocês também aproveitem e seguem o canal, né, galera? Dá um like. Dá uma ajuda amiga. O do riquíssimo. Vai lá, se inscreve. Compartilha. Comenta. Também lembrando, ok, o Dudu também tem um canal. Então vão lá no canal do Dudu. Eu vou deixar aqui embaixo também o canal dele pra quem quiser se inscrever. O CB não tem canal ainda, mas vai ter. E pra quem não sabe, o CB é um tremendo dum dentistão. Mega cirurgial. Não deu certo ser videomaker, nem bodyboard. Mas aí, continuo surfando, pegando minhas ondas. Ficou felizão de a velhinha ter me chamado e estar aqui com esses dois amigos. Pra mim é uma satisfação gigantesca. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto